Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Lúcia do canal Crochê da Lu, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, dando nisso a mais um vlog aqui com vocês, né? Dessa bagunçaiada aqui, tá bom? Uma vida real aqui, né? A Lu colocou tudo aqui em cima. Ah, você tá doida, Lu? Não, gente. Isso aqui é tudo produções que eu pretendo produzir agora, nesse final de ano. Tenho muito pouco tempo, mas tenho fé, né? E vou ter perseverança também de pegar firme, tá bom, gente? Porque eu quero tirar uma folga aí, tá? Vai ter produção aqui da hashtag, tá? Se vocês não sabem, eu tô fazendo uma hashtag aí, né? Hashtag produzindo pra Black e hashtag produzindo pós-Black, tá, gente? A Black já tá pertinho aí, né? Mas tudo que eu fiz, graças a Deus, só tem dois kits aqui em casa. E dois eu já vendi. Então, quer dizer, é muito bom, né, gente? Quer dizer que se a gente tá vendendo antes da Black, a gente tá vendendo por um preço muito bom, tá? Então, gente, ó, por esses dias, eu vim trazendo pra vocês... Deixa eu colocar a sacolinha aqui, que tá fazendo barulho. Eu trouxe pra vocês que eu fiz mais square pra jogos de cozinha, florca, tá vendo? Aqui, ó. E tem uma lá na sala ainda que eu nem terminei, mas eu vou usar ela também. Esse daqui, gente, já tava pronto numa produção de base que eu fiz, ó. É uma passadeira bem grande. A minha irmã tem peças menores, mais baratas, mas eu quero ter peças grandes também, tá? Porque é bom, tá bom? A gente ter pronto entrega agora no final do ano. Esse daqui, gente, eu tava até me esquecendo, ó. Ele é um mesclado de vinho, né, com vermelho, ó, tá? E salmão. Aí eu vou tá usando ele também. Não sei a cor que eu vou tá usando, mas vou usar ele. Esse daqui também, tá, gente? Então, eu tenho jogos de cozinha, ó. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete lá na sala, tá, gente? Com square pra mim fazer ainda. E fora, né, gente, a passadeira da minha irmã que tá aqui, ó. É, só uma passadeira de dois metros. Eu fiz quinze square. Dois tapetes com quatro square e um tapete com três, ó. E tem essa passadeira aqui também, é, azul. Que eu acho que é o que eu vou trazer vídeo aula pra vocês do modelo Ivonete, tá bom? Então, ó, é, com square aqui que eu preciso produzir, tem seis mais uma lá na sala, sete. Mas aqui, gente, ó, eu já tenho, é, uma base começada, tá bom? Eu tenho mais uma ali, só que é só a passadeira, então. Eu nem coloquei aqui que eu vou deixar por último. Se tiver tempo, eu faço ela, né? Porque é melhor a gente fazer o jogo. Essa linha aqui, gente, eu tenho mais dessa mescla. Então, eu vou fazer mais flores, mais botãozinho. Vou pegar um verde. Eu ia fazer um jogo de cozinha pra minha irmã pink com caramelo, mas aí ela não quis. Eu vou fazer vermelho, que a minha irmã Patrícia falou, pra fazer peças vermelhas. Mas também vou fazer jogos de, jogos rosa, tá, gente? Pink. E também trilho de mesa, ó. Tá vendo? Da mesma cor, que vai ser esse, né? Esse vermelho aqui, que vai ter também o trilho de mesa. E o azul, que vai ter trilho de mesa. E esses daqui, ó, já são flores pra fazer centro de mesa, que eu vou fazer o centro duquesa, tá? Que tem passo a passo aí. E quando foi esse vídeo, não sei se já foi o centro Vilma, que eu também quero produzir. E esse marrom aqui, gente, eu acho que combina perfeitamente com esse daqui, ó. Tá vendo? Eu posso fazer uma flor vermelha aqui e colocar ali normalmente, né? Não sei ainda. Esses dois aqui, eu vou fazer um trilho pra minha irmã, pra mesa de quatro cadeiras, tá? É, a Mailu, ela não vai pôr coisa em cima da mesa? Não, gente. Ela vai usar no Natal e a mesa dela que ela usa é lá fora. Essa aqui fica na sala de estar, né? Quando vai jantar. Então, ela só coloca quando de final de semana e de visita, tá? Porque aí eles comem lá fora. É em outra cozinha que ela tem, tá, gente? É. Então, aí esse aqui, gente, ó. É a flor catavento, que eu vou fazer jogo de cozinha econômica. E aqui tá jogo de banheiro, ó. Graças a Deus eu lembrei dele, né? Tem esse jogo de banheiro vermelho, mas aí eu vou fazer um jogo de banheiro marrom. Então, os degradê de marrom, ó, que lindo. Que vende também no final do ano, tá, gente? Apostem aí no marrom, no azul, em rosa, que também vende. Vou fazer essa base aqui também, ó. Mas eu não gostei de ter começado no rosa bebê, porque tem muita informação aí. Eu não destacou a flor. Eu acho que se eu tivesse começado no cru. Mas como já tá pronto, né, gente? É eu que não vou desmanchar. E esse sim, ó. Tá no cru, olha que lindo. É, eu tenho cru ali, fio 8. E eu sim vou tá fazendo, sim, esse jogo de banheiro. E vou tá usando aqui, gente, ó. Esse square aqui são os únicos sapetes. Que eu vou levar maior. Tem os com base pronta aqui, ó. É avulso. Vou terminar esse. Se não vender aqui, eu levo lá pra minha irmã. E esses são os únicos parzinhos. Esse aqui eu resolvi, né? Pra tá usando esse roxo aqui. Roxo não, é. Esqueci o nome. Rosa push. Quero usar com esse aqui. Olha que lindo. Maravilhoso, né? E achei ali, gente, um kitzinho que há muito tempo tava ali guardado na minha caixa organizadora. Quem não me acompanha, eu convido ir lá no outro canal, tá? Que eu fiz uma arrumação nas minhas linhas finas. Que eu ganhei da Laísa. Eu novelei, né? Eu novelei assim. Eu tava até novelando esse que eu usei aí. Eu tava novelando pra ficar arrumadinho. Aí, gente, eu guardei as linhas finas da Laísa dentro da caixa organizadora ali, ó. Né? E abri bastante espaço ali pra mim usar os panos de prato. Ficar bem arrumadinho pra mim, né? Aí, lá eu mostro tudo que eu fiz, né? Aí, tinha algumas coisas guardadas na caixa organizadora que eu tirei. Que é esse kitzinho. E guardei as coisas que eu não vou usar por agora, né? Muitas bases eu guardei porque eu sei que eu não vou usar. Então, eu não vou deixar ali ocupando ali, tá? Então, gente, esse kitzinho que eu tô pensando agora em fazer um tom de degradê, né? De, é... Vou desmanchar um pouco essa toalhinha pra ela não ficar muito grande. Ou não, né? Eu vendo mais caro pra um fogão aí maior, né? Vou ver, tá, gente? Então, é isso, tá? É, nesse vídeo mesmo eu vou trazer algumas bases pra vocês, tá bom? É, eu acho que é desse tapete aqui, ó. Eu acho que eu vou trazer a produção já desses tapetes avulsos, tá? Tudo num vídeo só pra vocês se inspirarem aí, tá? Por quê? É, eu já quis mostrar pra vocês, né? Que eu já tenho os kits... Gente, também vou fazer kit de fogão, tá? E vou fazer os jogos de cozinha mais econômicos pra minha irmã e também não econômico, né? Aqui tá os barbantes, ó. Coloquei tudo aqui, né? Pra mim já gravar o vlog do que eu vou fazer essa semana. Semana que vem eu vou pegar na encomenda da minha irmã. E depois, na outra semana, eu pego de novo nessas produções, né, gente? Porque agora a Lu tá que tá, hein? Tá toda, toda, né? Se vocês me acompanham no outro canal, eu vou gravar toda essa bagunça aqui. Mas lá vocês veem, né? Quanto tempo eu levo pra produzir, né? O que eu faço, tá, gente? Então é isso, tá, já? Vou anotar no meu caderno tudo que eu quero fazer, as combinações, né? Pra depois ir só produzindo, né, gente? Que eu vou dia 6 lá pra São José do Rio Pardo e vou passar pro São João também pra deixar algumas encomendas que eu preciso produzir pra mandar a foto pra elas, que aí ela se compra, né? Como eu já expliquei pra vocês, que as minhas clientes dificilmente escolhem modelos e cores, tá bom? Então é isso, gente. Até mais tarde, na hora que eu voltar com alguma coisa pronta, eu acho que é esse tapete, tá bom? Beijo, meninada bonita! Não esquece de deixar o joinha, vocês que não é inscrito, eu convido a se inscrever, ativar o sininho em todos pra vocês não perderem o vídeo. E bora trabalhar! Olha, menino, voltei aqui pra mostrar pra vocês rapidamente, ó, as cores que eu vou estar usando nesse trabalhinho, tá? Nesse daqui, ó, eu tenho a sobrinha que sobrou do jogo de cozinha, que eu fiz com a múrcia com preto, eu vou estar usando no biquinho desse aqui, ó. Aí, nesse marronzinho aqui, gente, eu vou estar vindo com o vermelho, tá bom? É, não vou fazer muito grande. E o preto, fio 8. Esse amarelo, agora eu vou estar vindo com o preto e terminar no amarelo. Olha que amarelo, gente, maravilhoso, né? E esse aqui é o amarelo bebê do Textil São João, sobrinho, tá? Então é isso, tá, gente? E depois eu venho já com os tapetes finalizados nesse mesmo vídeo, tá, gente? Não esquece de deixar o joinha. Vocês que não é inscrito, eu convido a se inscrever, ativar o sininho em todos pra vocês não perderem nenhum vídeo, tá bom? Então, voltei aqui, meninas, já com alguns tapetes prontos, tá? Na verdade, eu fiz dois só, tá? E ficou três, ó, dos que eu mostrei pra vocês que tinham, né? Então, gente, esses daqui eu não vou porque eu tô preocupada mais... É com os jogos de cozinha, né? Trilho de mesa, né? Jogos de banheiro. Gente, aqui nesse amarelo que eu mostrei... Eu coloquei o vídeo por pedacinho que eu mostrei as cores que eu ia usar. O preto não deu, tá? Na carreira fechada faltou a parte oval. Eu peguei esse preto aqui, que era o restinho da Amazônia, que eu tinha ali, ó. E utilizei. E no bico, ó, eu usei esse amarelo aqui, fio 8, tá bom? É. E no outro ali, né, eu usei a sobrinha do... Do camurça fio 8, que eu mostrei também. Que sobrou do jogo de cozinha. Só que faltou, tá, gente? A parte reta. Eu vou mostrar pra vocês o que faltou. Aí, eu usei o fio 6, que tinha aí o camurça, tá? Então, eu vou pesar aqui com vocês, tá, gente? Eu peço desculpa pelo tamanho do vídeo, tá? Tô tentando trazer vídeos um pouco menores. Mas a produção tá sempre grande, né, gente? Então, vocês me perdoem aí, tá? Ó. E qual que foi o intuito, tá, gente? Pra vocês entenderem agora no final do vídeo. Ó, 218 gramas. E esse outro aqui, esse é fio 8, tá? 274 gramas, tá? Agora, eu vou abrir aqui, gente, pra mostrar pra vocês. E também, né, pra explicar pra vocês o intuito desse vídeo, pra vocês não ficarem perdidos. Olha, meninas, a lindeza desse tapete, né, gente? Não deu um destaque aqui, né? Eu deveria ter colocado outra cor. Mas olha a lindeza que ficou esse tapetinho, tá? Gente, ele não ficou grande, tá bom? Porque eu fiz o bico aí bem simples, né? Por quê? Porque é sobrinha, né, gente? É o cipreto aqui mesmo, ó. Eu usei no jogo de banheiro, usei no jogo de cozinha, dois jogos de cozinha, usei ele, né? Esse mesclado aqui, eu já paguei ele, né, no jogo de cozinha que eu fiz, tá bom? E esse amarelo aqui também. Olha que amarelo lindo, gente. Ó. É, o amarelo foi no fio 8, tá? O preto também. E esse aqui foi no fio 6. Aí, ó, eu fiz quatro carreirinhas no... No... No amarelo BB. Três no preto normal. A carreira fechada, aí eu fiz ponto baixo, tá, gente? Eu fiz tipo modelo Tati, gente, mas pra economizar esse tapete aqui pra me vender... Vou vender a 25 reais, tá? Eu fiz uma carreira de ponto baixo, outra de ponto baixo do mesclado. Olha que lindo, que destaque que deu. Eu achei que tá maravilhoso, tá? Amarelo combina com tudo, tá? E olha a lindeza, tá, gente? Então, gente, é isso que eu queria trazer pra vocês, né? Agora, eu já fiz esse... Dois tapetes, ficou três. Aí, eu já tô com jogos de cozinha lá na sala, lá. O que eu tô fazendo, tá? Eu fiquei meio triste, né, gente? Porque eu tinha bastante produção adiantada, né? Aí, de repente, a minha irmã... A minha cliente, né, gente? Ela é cliente, né? A gente não mistura as coisas, né? Ela é qualquer outra cliente qualquer. E ela falou pra mim, né? Ó, você tem que trazer umas peças mais econômicas, pra final do ano você estourar nas vendas. E... E como é que fala? Aí, mudou tudo, né, gente? Por isso que eu trouxe o vídeo aí pra vocês, né? Da produção dos Squares, tudo pronta, né? As bases que eu tenho prontas. Pra quê? Porque, gente, o canal tá crescendo aí, né? Batemos 14k e já tem... Né? Agora, faz nem dois dias. Já tá mais de 14k e 200 e pouco, né? Então, o que que acontece? Muita gente não viu os vídeos anteriores, né? Aí, eu resolvi trazer as bases que eu tenho prontas e algumas que eu produzi aí no decorrer do tempo, tá, gente? É... Eu espero que vocês tenham gostado, tá, desse vídeo, tá bom? Se vocês gostaram, não esquece de deixar o joinha. Vocês que não é inscrito, eu convido a se inscrever e ativar o sininho em todos, pra vocês não perderem nenhum vídeo. E é assim mesmo, né, gente? A gente trabalhar assim que... Pro encomendos, né? Eu não tava pegando mais encomendas, mas teve uma cliente aí que cancelou uma encomenda bem grande, né? Que eu tinha separado até uma semana, né? Então, eu tenho uma semana aí. Pra tá produzindo mais prontas entregas, né? Por isso que eu mostrei pra vocês todas essas peças aí no começo do vídeo, né? Que eu tô produzindo. Então, essa semana vai ser de muita produção linda, tá, gente? Então, ativa o sininho em todos aí, pra vocês não perderem nenhuma novidade, tá? Então, é isso, o videozinho de hoje. Esse tapetinho aqui, gente, nem falei muito, mas ficou menorzinho, ó. Ficou com 60. 63 também, o mesmo tamanho também, ó. Olha pra vocês verem. Por 40 de largura, tá bom, gente? Olha pra vocês verem que lindo, tá? Então, é isso, tá? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Que Deus abençoe a semana nossa aí. Que seja uma semana produtiva e abençoada por Deus. Beijos. Nada bonito. Tchau. 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 Tchau.